Hum, 2022 tem começado com um gostinho diferente, de saudade. Françoise Forton, Paulinha Abelha, Ludmilla Feber, Elza Soares, nossa música e nossa TV se despedem de grandes astros. Confira nesse vídeo 46 cantores, atores e astros do cinema que partiram nesse início de ano. Bloco social cheio de saudade, começando. Música 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 Música